Os presos do sindicato do crime cercaram o pavilhão 5 onde estão os integrantes do PCC. Eles estão armados com lâminas, ferragens, pedaços de pau e preparados com escudos para o confronto. Quando eles começaram a avançar, vieram tiros disparados da muralha. São balas de borracha e dispersam os detentos. Mas logo eles retomam posição e vem mais chuva de tiros. Nesse momento há uma calmaria, mas é uma falsa calmaria. Isso porque lá ao fundo, o Marcelo Clayton consegue mostrar, lá ao fundo está sendo cavado um buraco, pelo menos essa informação passada por quem está lá atrás, justamente para a tentativa de invasão do pavilhão 5. É uma corrida contra o tempo, eles querendo invadir e o tempo da polícia chegar até onde estamos. A gente está impressionado porque o início desse confronto foi às 10h40. Às 10h40 já foi possível ver barulho de bombas e tiros. E desde esse momento o número de policiais é pequeno. Na muralha estão os guardas, pouco mais de 10. Ao redor, a Guarda Nacional, não mais do que 30. E a Polícia Militar, que fica apenas na frente da unidade, também com poucos homens. Vou chamar a atenção para um fato. Marcelo Clayton, fecha lá naquela porta amarela. Em cima da porta amarela a gente vê a sigla FDN-18, Família do Norte. Então é uma referência direta àquilo que aconteceu em Manaus, ao massacre de Manaus. De acordo com os presos, com os familiares, essa rebelião aqui, o que aconteceu aqui, foi uma retaliação àquilo que aconteceu lá em Manaus. Nesse momento os presos estão ali, atrás daquela barricada, alguns em cima dos telhados. A gente vê muitas bandeiras. Essas bandeiras fazem referência às facções criminosas envolvidas nessa disputa. O Sindicato do Crime, que a gente tem falado tanto nos últimos dias, é uma facção nordestina que é aliada ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E essa guerra entre Comando Vermelho e PCC começou na fronteira, com o PCC tomando as rotas de entrada de drogas e armas no Brasil. Lá dentro, o número oficial de detentos é de 1.150. Pelo menos quatro presos ficaram feridos e foram levados a um hospital. Essa bagaça não ficou desse jeito agora não.